Oi gente, tudo bem? Esse aqui é aquele cachorrinho que foi encontrado na rua então vou aproveitar e pedir pra vocês que me ajudem a compartilhar, porque ele precisa arrumar um dono já castrei ele já desverminei, e vou aproveitar esse vídeo pra falar pra vocês um detalhe sobre vacina tá? Que nem a gente encontrou ele até pra perceber pela atenção que é um cachorrinho adulto, né? E aí todo mundo me pergunta, mas como é que eu sei se ele tomou vacina, faço tudo de novo como que funciona, né? Então gente como a gente não tem um histórico de vacina eu acredito que provavelmente esse cachorro não deve ter tido nenhuma vacina, mas se caso também ele já tomou vacina, não vai ter problema nenhum então como que eu costumo fazer a imunização desses cachorros que a gente não tem um histórico a gente não sabe como é que foi se tomou alguma dose quando era filhote ou não, o que a gente sabe também é a idade dele, ele já tem todos os dentinhos permanentes, então dá pra ver que os permanentes são bem mais arredondados então com certeza esse animal aí tem mais que um ano com 5 pra 6 meses os dentes permanentes na verdade já trocam, tá? Então é mais de 6 meses certeza que ele tem, mas como ele tem um desgastezinho ali eu aproximo ali da idade dele, tornei de um ano um ano e pouquinho então gente, é... o que que nós vamos fazer, tá? uma vacina V10 que é aquela parvirose, sinomose, coronavirose, leptospirose parifluenza, denovente pum, tipo 2, todas as doses da vida lá faz uma dose hoje, daqui 21 dias a gente faz uma dose de reforço se ele fosse filhote, tivesse menos que 6 meses eu indicaria fazer 3 doses, tá? faz uma, depois de 21 dias mais uma, mais 21 dias mais uma seriam 3 doses como ele é um cachorro adulto, né? e então ele já tem um pouco mais de imunidade então eu recomendo fazer uma dose hoje outra dose daqui 21 dias e depois a partir dela uma dose anual, tá? e fazer também uma dose anual da vacina antirrábica então pensa aí que eu vou fazer a vacininha agora né? quem for adotar esse cachorrinho, ó além dele estar castrado ah tá, eu desverminei ele também, tá gente? eu sempre gosto de fazer o vermífago um, dois dias antes, pelo menos aí, da vacinação e... então ele tá desverminado e agora ele vai tá vacinado, gente então olha só, e pensa no cachorro bonzinho cachorro super bonzinho não vai crescer mais que isso, né? porque ele já tem aí um ano já tá castrado, desverminado e agora nós vamos vacinar ele ainda pra quem for adotar não ter dor de cabeça com nada e pensa no cachorro, gente bonzinho, 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 bonzinho então hoje eu vou fazer a V10 nele e vou fazer já a antirrábica daqui 21 dias nós vamos fazer o reforço da V10, tá? essas são as vacinas que eu costumo... não sumi do vídeo não, tá? eu baixei aqui na geladeira pra pegar a vacina de repente a pessoa some do vídeo e dá um perdido ali, ó as vacinas estão aqui embaixo tá assim, vacina tem várias, tem V8 tem V10, tá? já expliquei isso no outro vídeo sobre as principais definições da V8 e da V10 eu gosto muito de trabalhar com a V10 da Duramuni eu acho que ela dá uma reação local bem pequena dá uma imunidade muito alta também, tá? mas existem várias vacinas boas gosto também da Pfizer ó então essa daqui não sei se pega o foco é a vacina antirrábica antirrábica tem várias marcas, tá gente? mas tá em falta no mercado então por enquanto eu estou usando essa daqui que é super boa também dá pra ver não pega o foco mas tudo bem uma vacina de raiva antirrábica no caso, né? não de raiva vacina pra ele não pegar raiva a vacina antirrábica mesmo que ele fosse filhote, né? claro que eu sempre recomendo fazer ela com mais de 4 meses de idade mas mesmo que ele não fosse filhote ela é uma dose só e depois só no ano que vem então ela vai dar imunidade anual e a V10 tá aqui, ó é o líquido e o pó, tá? aí a gente fala duas assim não, é uma só, tá? então ela vem assim pra durar bem mais então a gente vai diluir o líquido no pozinho e fazer aplicação nele se eu não derrubar não, não derrubei tá? então o pó se mata ali, né? então eu vou fazer aplicação nele já e vocês que quiserem adotar esse lindo cachorro não se esqueçam, gente vai estar vacinado tá? e aí a segunda dose também eu vou dar pra vocês sem custo esse cachorro eu encontrei um dia de chuva e gente pensa num povo maldoso ele tá escondendo uma marquise num prédio e o cara fez questão de abrir a marquise lá pra expulsar o coitadinho que tava tentando ser abrigado a chuva a gente até brinca, né? que vacina aqui tá quase de graça o cara é a seringa que não laxa mais brinca dele, gente então, ó V10 que ele dá pra ver aí vou já aplicar duas doses nele uma dose da V10 uma dose da antirrábica e depois vou marcar por aqui 21 dias fazer o reforço e aí quem quiser adotar ele gente, não se esqueça de compartilhar quem quiser adotar não, quem quiser adotar adota quem não quiser adotar ou não puder compartilha marca alguém aí que vocês sabem que vai gostar de ter um bichinho tão bonitinho desse vou aproveitar e fazer, ó as duas picadinhas dele já vacina pode ser feita em qualquer lugar no subcutâneo onde a gente faz a vacina ele forma uma bolinha às vezes, tá gente? não se preocupe se você vê no seu cachorro depois que faz a vacinação uma bolinha pequenininha ela pode ficar em 10, 12 dias que é a reação que dá da vacina tá? então, vamos aproveitar e já fazer a vacinação dele todo cachorro a gente fala, né gente? por mais que o cachorro é bonzinho a gente pede pra pôr focinheira tá? mas no caso dele aqui ele já tomou várias picadinhas eu fiz o pós-operatório dele aqui também e ele acabou não reclamando eu gosto de fazer a vacina nessa região aqui, ó que a região que foi comprovada tem menos campo sensitivo tá? não é que não dói né? mas dói menos então aqui, ó só a pontinha da agulha solou só um bolinho clicou perfeito então essa daqui foi a V10 vai Vamos lá.